Hoje, nós temos gente que não acredita, que não acredita que o desmatamento, que as queimadas prejudicam o planeta Terra. E muita gente não leva a sério o que significa a manutenção das florestas para a manutenção da qualidade de vida nessa casa enorme que é o nosso planeta e que a gente não tem para onde fugir. Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora. Não tem. Ele vai ter que aprender a viver aqui e ele vai ter que utilizar o muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui, a melhorar a vida das pessoas. Porque muita gente vê a floresta, vê o rio de forma separada. Vocês e o governo têm que ver a floresta sabendo que aqui mora um índio, que aqui mora uma pescadora, que aqui mora um pescador, que aqui mora um pequeno trabalhador rural e que essas pessoas precisam de qualidade de vida. Poder Monitor. A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor. Ganhe 30 dias grátis.